Esse livro, essa história, fiz um curta com todos eles. Eles se reencontraram e várias coisas aconteceram depois do curta. Então, tipo, eles tinham uma banda de música independente nos anos 80. Daí essa banda voltou por causa do filme. Você gravou com todo mundo. Sim. Aí eles tinham uma antologia, né? Que era a antologia picaré, uma dúzia de poetas. E eles tinham uma foto na parte de trás, porque eles são mega irreverentes. E eles tinham uma foto na parte de trás do livro, que eram 12 poetas, mas só tinham 11. E aí tinha uma frase assim, o poeta ausente é o poeta vivo. Que, na verdade, era um dos personagens do curta, que é o Vieira Vivo. Que no dia não pôde tirar a foto lá em 1982, porque ele era bicheiro e não estava trabalhando na banca. E daí a gente refez essa foto e essa imagem no filme. Entendeu? Sem ele. Com ele agora. Agora com ele. Mas faltaram outras pessoas, entraram outras pessoas. Um tá preso, outro tá... Covid, rolou, enfim. Naquela época ainda não tinha Covid ainda, em 2002. Isso é fantástico. Tá. E daí, enfim, graças a Deus conseguimos fazer. Adorei. É sensacional. As histórias que eles contam, eles picharam a cidade. Eles iam pichando poesias na cidade, entendeu? Saíam por aí. E aí lançou lá no Posto 4. Aí lançamos lá no Posto 4. Era uma arte meio rebelde, né? Total. Por isso que chamava poesia marginal, né? Na verdade, porque... Total. Porque tinha essa coisa... É como o Leminski fala, né? De você colocar o poema na pele da cidade. Entendeu? Então, em vários lugares do Brasil tinha uma coisa assim... Era muito mais caro, hoje nem é tanto, mas é um custo você publicar um livro. E muita gente que não tinha acesso morria sem realizar isso. E as editoras faziam uma barreira ali. Então, essa galera falou, é, então a gente vai fazer com os recursos que a gente tem. Então, pichava os poemas nas paredes. Então, daí vem alguns poemas do Leminski, aquele tipo, o que pintar eu assino, né? Que eu não lembro exatamente tudo, mas assim, tem dois versos assim que são bem famosos, né? Então, não discuto com o destino, o que pintar eu assino. Ai, que lindo. Isso ele pichava nas paredes, entendeu? E isso foi indo pelo Brasil todo. Então, gerou outros poetas... Esses poetas, tipo, viraram expressões. E aí, depois ele fez parcerias com música e tal. E eles eram super libertários no sentido de somar as artes também, que é a proposta... Super revolucionários, né? Então, tudo isso é marginal, né? Então, por ser marginal, não tem... Alguém chegou a pagar preço caro por isso? Paga um preço alto. Por essa marginalidade, suposta marginalidade. É rebeldia, porque estava fora dos padrões. Então, meio que eles caminhavam uma outra via, porque eles não estavam... Eles eram contra a ditadura, mas, ao mesmo tempo, eles não estavam muito afim de escutar as ideias da esquerda da época, do que seria a esquerda da época, de quem estava lutando ali de uma maneira muito política. Eles queriam fazer os poemas e viver a vida deles. Independente. Política que se dane a gente, eu quero ser feliz e mais nada. Exatamente, exatamente. Mas, mesmo dentro desse movimento, tinha uma questão política de liberdade, de autonomia e de gentileza entre as pessoas que... Que não tinha liberdade de expressão ainda. Exatamente. A gente está um pouco mais fundado, né, galera? Até pelas mídias sociais, a gente acaba... Ah, né? Alguns, né? Somos os sensores uns dos outros, aí fica meio difícil, né? Tudo é polêmico. É, polêmica. Então, era uma galera libertária. Então, assim, por exemplo, esse grupo, o Pauapique, eles se apresentaram no Sesc e aí a Polícia Federal invadiu o Sesc e proibiu que eles se apresentassem. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, não foi um preço caro, mas, por exemplo, várias oportunidades que eles poderiam ter foram negadas a eles. No caso aqui da região. Eu não tenho muito conhecimento de autores do Brasil que, por exemplo, tenham pagado o preço para ser preso, ser exilado, de alguma maneira mais efetiva. Mas era uma galera que eles estavam... E os que são vivos, né, os que estão aí em voga ainda, sempre estão, assim, cutucando essa coisa da nossa segurança cotidiana, sabe? As nossas certezas. É bem instigante fazer... estar em contato com eles.